Oi pessoal do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Estamos aqui, hein? Se preparando para conferir o seu astral em setembro. Falando nisso, você já se inscreveu no meu canal? Tô esperando, hein? Além de se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho para receber aviso sobre os nossos próximos vídeos, né? Bem, estamos em setembro, o sol transita por virgem, o signo que representa a sexta casa astral do zodíaco e que tem tudo a ver com trabalho, saúde, higiene e disciplina. A tendência é das pessoas estarem mais prestativas, o que de certa forma pode melhorar os relacionamentos. Há que se ter cuidado, porém, com a intransigência, que é uma marca bem virginiana, né? E com o desejo que os outros pensam pensem, né? E ajam como você. Aí complica. Já Vênus, o planeta do amor, passa a maior parte do tempo no signo de leão e isso favorece muito as paqueras e conquistas. Se você está só, aproveita, tá? Vamos então conferir o seu astral em setembro. Virgem. Amor. Virgem, o signo do mês, hein? É, você vai irradiar carisma e a paixão deve render momentos inesquecíveis. Se deseja se dar bem na paquera, confie mais no seu taco, né? A atração será recíproca e vai rolar muita química, hein? Agora, os romances com problemas podem enfrentar mais desafios nas primeiras semanas. Porém, a partir do dia 19, o entendimento vai dar as cartas nas uniões estáveis. Você e seu par serão a estampa da felicidade e o sexo vai acabar contribuindo bastante para os dois pombinhos ficarem nas nuvens. Que maravilha, né, Virgem? Família e amigos. A vontade de prosperar vai te levar mais longe, fazendo você inspirar as pessoas à sua volta, é com o seu espírito de luta e com as ótimas ideias que você vai ter. Há chance de formar parceria vantajosa e lucrativa com alguém da família Virgem. Se liga aí. Na vida social, sua popularidade vai aumentar e o seu brilho pessoal vai atrair companhias. A disciplina que é a sua marca registrada, Virgem, vai se fortalecer e pode abrir novas e muitas portas para você, hein? Não deixe as boas oportunidades deste mês passar em branco, não, Virgem. Com dinheiro, tenha juízo e faça economia. Mas, para o seu alívio, não há indício de grandes problemas com grana neste mês de setembro. Valeu, Virgem! Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte, Virgem! Saúde e sorte, Virgem! Saúde e sorte, Virgem! Saúde e sorte, Virgem!